Geraldo Lemos falando a respeito da ética espírita exemplificada por Chico Xavier em relação a se cobrar dinheiro nos eventos espíritas. Vejamos o que ele diz aqui. Ele não tinha preconceito. Preconceito de idade, preconceito de classe social, preconceito de profissão, preconceito de etnia, preconceito de religião. Ele conversava com todas as pessoas, de qualquer religião, de qualquer filosofia. Abraçava todos com fraternidade, com liberdade. Mas era rígido no sentido. Rígido com os princípios da ética, os princípios da moral cristã. Isso, ele era rígido. E especialmente esses princípios aplicados ao movimento espírita. Ele, por exemplo, não aceitava de forma alguma a tarefa espírita cobrada. Taxas de inscrição, de encontros, de congressos, nada disso ele aceitava. E combatia firmemente. E não tinha medo de dizê-lo. Combatia firmemente. Ele era um crítico também do movimento federativo, das federações. Deixa eu dar uma pausa aqui. Porque eu já tive a oportunidade de mencionar o Chico Xavier nesse sentido. Quando, participando de reuniões administrativas do movimento federativo, eu, por vezes, falava. Olha, vamos nos lembrar do exemplo do Chico. Será que, de repente, a gente não podia rever isso? Tendo em vista aquela postura que Chico mantinha de não concordar com eventos que cobrassem pela sua presença, etc. E aí, o que impressiona é porque as mesmas pessoas que se valem do exemplo moral do Chico Xavier, exemplificada a partir da sua conduta, né? Que é sempre posta em evidência em relação às suas virtudes, em relação ao seu desprendimento, em relação à sua abnegação. As mesmas pessoas que exaltam o Chico Xavier, inclusive como potência mediúnica, então, a maior antena, etc. e tal. E colocam o Chico Xavier debaixo do guarda-chuva de uma autoridade moral e espiritual, em razão dos espíritos que se comunicavam por ele. As mesmas pessoas que têm essa postura, quando eu tinha a oportunidade de mencionar esse exemplo do Chico, em relação a não permitir que cobrassem dinheiro para vê-lo em eventos, as pessoas diziam, não, mas é preciso entender que o Chico, coitadinho, o Chico não entendia como as coisas acontecem, Então, para esse assunto, de repente, Chico Xavier era tratado com alguém que não tinha lucidez a respeito do tema. Sempre achei esquisito, sempre achei esquisito. E Geraldo Lemos tem razão, porque esse exemplo do Chico Xavier, dessa postura, vem sendo cada vez mais esquecida, porque não convém, não convém. Então, o exemplo moral ético de Chico Xavier, ele convém para determinados aspectos da sua conduta. No que diz respeito a não cobrar dinheiro para que ele participe de eventos, isso daí ninguém nem lembra, ninguém nem lembra. E a tendência é que caia mesmo no esquecimento, dada a normalidade com que, hoje em dia, se cobra por quase tudo o que é feito. Por quase tudo. Vejamos. A duta da prece de Chico Xavier jamais foi filiada anteriormente. ele era um crítico também do movimento federativo, das federações. Inclusive, o grupo espírita da prece de Chico Xavier jamais foi filiado à Federação Espírita Brasileira, nem mesmo à União Espírita Mineira de quem, de cujos diretores ele era muito amigo. Não se filiava. Ele falava conosco, o espiritismo é livre. Ele veio para o povo, para com o povo dialogar. Não é? Uma vez ele falou comigo essa frase, que eu repito sempre, o espiritismo, Geraldinho, é Jesus de novo para o coração do povo. O que estiver fora disso é conversa fiada. Então, ele era contra o espiritismo, dos doutores de terno e gravata, dos almofadinhas, dos médiums e dos palestrantes de salto alto. Isso ele estava fora. E eu acho que a gente tem que abrir o olho aos jovens, nesse sentido, porque hoje tem muita gente se aproveitando da fama que tem no movimento espírita para tirar dinheiro do povo. O palestrante esse ou aquele, ou o médium esse ou aquele. Tem alguma projeção nas redes sociais, nas palestras, nos congressos. Logo, logo, arma uma estrutura de captação de recursos em benefício próprio. E isso vale, complementando aqui as palavras do Geraldo, até porque nós já falamos sobre esse assunto, isso vale para todos aqueles que, na internet, se sentem muito à vontade porque ainda há resistência, certo? Em se fazer determinadas cobranças. Quando eu digo que ainda há resistência, é porque eu, particularmente, e aí eu falo pela minha experiência também, conheço grupos que resistem a essa ideia de cobrar dinheiro, como eu comentei em outros vídeos. Há ainda muita gente que mantém, assim, uma certa disciplina quanto a isso, de deixar transparecer qualquer coisa que pareça uma troca ou uma cobrança a partir da atividade que é desempenhada sob a justificativa de que precisamos de assistência para que a atividade continue. ainda há resistência a essa ideia, mas a tendência a isso desaparecer. Como eu já comentei, na internet, o pudor quanto a isso é bem menor, bem menor. Se ainda alguns centros espíritas se mantêm firmes nesse posicionamento, na internet, a gente observa aí os palestrantes, os web médiums do Espiritismo Freestyle, eles se sentem muito à vontade para venderem produtos ou se venderem como produtos, uma vez que o seu nome se transforma numa marca, marca essa que é projetada graças ao Espiritismo. Uma vez projetada essa marca, o indivíduo se sente muito à vontade para agregar valor àquela marca. Quando eu digo que ele agrega valor, ele atribui outras coisas que indiretamente o beneficiam a partir da projeção que alcançou pelo trabalho no movimento espírita brasileiro. Isso acontece e a tendência é que essa realidade da internet acabe também comprometendo essa ética que ainda é possível observar hoje em dia nos centros espíritas. Vamos lá. Isso é um ataque, uma afronta, logo, logo, arma uma estrutura de captação de recursos em benefício próprio. Isso é um ataque, uma afronta à doutrina espírita, uma afronta à obra de Kardec. Precisa ler Viagem Espírita de 1862, precisa ler as entrevistas de Chico Xavier combatendo isso. Inclusive, o presidente, durante muitos anos da Aliança Municipal Espírita de Beraba, grande amigo nosso que já reside no mundo espiritual, Jarbas Leone Varanda, escreveu três livros a respeito disso, ele fez entrevistas com o Chico, nós publicamos dois, que é o Basis do Espiritismo 1 e 2, e mais recentemente o pessoal de uma cidade do interior de São Paulo publicou... Antes que eu deixe passar, já que ele fez referência aqui à obra de Kardec, faltou só dar a referência, não é, Geraldo? Viagem Espírita, enfim, é uma obra que possui muitas partes, é interessante dar a referência para que a gente possa saber exatamente do que está sendo falado. Mas vamos lá. O pessoal de uma cidade do interior de São Paulo publicou um apanhado dessas entrevistas mostrando o Chico combatendo o elitismo, combatendo as cobranças indevidas no movimento espírita. O jovem precisa ser alertado quanto a isto, não é? E hoje com as redes sociais você vê muitas vezes... O jovem precisa ser alertado, o jovem... Quanto a isto, não é? E hoje com as redes sociais você vê muitas vezes que a rede de contatos é usada, né? É usada. Depois de divulgação para depois ser encaminhada para algum negócio pago, né? E as pessoas não percebem, né? Porque o conteúdo acaba sendo usado. É isso. É isso. Você transforma o seu nome em uma marca, você cria todo um público a partir do seu nome, da sua projeção adquirida pelo Movimento Espírita Brasileiro. De posse dessa rede você se vale dela para se projetar e se beneficiar indiretamente a partir dessa plataforma oferecida pelo Movimento Espírita Brasileiro. É isso. Eu tive notícia com um grande amigo nosso da cidade de São José dos Campos. Recentemente, não. Já tem uns dois anos isso. Já tem uns dois anos e esse vídeo aqui foi publicado com um ano. Tá? Um ano de publicado. Então, a gente tem aí três, quatro anos segundo essa descrição que o Geraldo faz. Do Vale, não é? São José dos Campos, Jundiaí, aquelas cidades próximas. Eles iriam fazer um encontro, um congresso da juventude espírita ali do Nordeste Paulista, ali naquela região. E convidaram um palestrante do Nordeste, não vou citar o nome, bastante conhecido e tal, muito dedicado aí à psicologia. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque assim, o que o Geraldo vai comentar agora, eu já vi, certo? Eu já vi, mas estou aqui compartilhando com vocês. Ele não diz o nome, o que não é muito legal, sabe? porque deixa em aberto e dá margem para a especulação. Porque ele não dá um nome, mas dá indícios que nos levam a especular sobre quem é. E não é bacana. Se isso aconteceu, e pelo que ele fala, parece que aconteceu, o que custava dizer? É medo de ser processado? Não vejo por quê, porque vejamos, o que ele vai falar não é nenhum crime, não é nenhuma injúria, não é nenhuma ofensa. se é um fato, se há pessoas que estão aí para testemunhar o que aconteceu, vejamos, não há problema algum aqui, pelo menos pelo que eu entendo, mas vamos lá. Um palestrante do Nordeste, não vou citar ali. Olha lá, ele diz, palestrante do Nordeste, não vou citar o nome. Palestrante do Nordeste, não vou citar o nome. Bastante conhecido e tal, muito dedicado. Bastante conhecido. Olha aí, a psicologia. Dedicado à psicologia, aí a gente fica, poxa, há uma tendência aqui de a gente ficar meio que imaginando, supondo, quem pode ser. Até para que a gente reveja a quem se dedica muita atenção o que é que é feito com isso. Porque da forma que a coisa está sendo colocada, vejamos, é muito grave. Que história é essa de que alguém cobrou 30 mil pela sua presença? É uma história que merece aqui mais detalhes a fim de que a coisa seja esclarecida. sem o devido esclarecimento, fica aqui uma margem para especulação, fica uma coisa do disse-me-disse, e isso não é legal para efeitos da proposta que o próprio Geraldo busca trazer aqui esse alerta em relação às pessoas que cobram, que se beneficiam a partir do trabalho espírita. Não é legal. Legal no sentido de não colaborar com a reflexão necessária, uma vez que o que ele quer aqui é alertar a respeito desse problema. Um palestrante do Nordeste, não vou citar o nome, bastante conhecido e tal, muito dedicado à psicologia, e logo veio a cobrança para ele participar de um encontro espírita da Juventude Espírita São José dos Campos e região, ia cobrar 30 mil reais. E esse nosso amigo Rodrigo Costa falou com o organizador da nossa cidade, não entra nisso, o espiritismo é gratuito, é livre, ninguém tem que pagar palestra de ninguém, se a pessoa cobra palestra, corta fora, joga fora, isso é joio que se mistura no trigo. E mesmo assim, eles negociaram com o palestrante através da secretária dele, que ele tem que pensar que ele vai deixar de trabalhar essas horas que ele estaria trabalhando na psicologia, então ele tem que ser compensado, e aí, por final, fechar em 10 mil. Mesmo assim, é um absurdo isso, um absurdo. Aonde é que nós vamos levar o espiritismo assim? Será que a gente vai, vamos dizer assim, repetir a estrada que, infelizmente, a Igreja Católica percorreu, que depois os protestantes também percorreram, se unindo ao poder, ao dinheiro e ao Estado? É, esse aqui é o problema, então está aí o alerta do Geraldo, infelizmente, a informação fica incompleta, particularmente, enquanto o alerta é interessante, porque bate nessa tecla que eu já bati aqui em outras oportunidades, por um outro lado, ela é problemática, porque dá margem aqui para especulações, e sei lá, seria mais interessante que a coisa fosse dada de forma completa, para que as informações pudessem ser checadas, até para que o movimento soubesse com quem está lidando, porque, sinceramente, da forma que foi dito aqui, alguém que cobra 30 mil pela presença e, no final das contas, acaba deixando a coisa acontecer por 10 mil, isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria, mas, infelizmente, a coisa fica colocada aqui de forma parcial, e, nesse sentido, sei lá, mas, está aí o alerta, Geraldo Lemos Neto coloca isso aí, particularmente, nós já abordamos esse tema e voltamos com ele agora a partir desse posicionamento do Geraldo, resgatando aqui a postura ética de Chico Xavier. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, até uma próxima, valeu!